Este é um analisador de percentual de sólidos totais, fabricados pela Banque Científico. Ele utiliza um único comprimento de onda de 2.924 centímetros a menos 1. Ele efetua leituras rápidas, utilizando uma cubeta de 10 milímetros de caminho óptico. Ele efetua leituras por absorbância, transmitância e concentração em amostras de solo e amostras de água.